Música Gê, Santo Meio Príncipe, tá a crescer, tá a ficar grande 40 anos da independência, não são 40 dias Parabéns meu povo, Santo Meio Príncipe, more love Música Música Yeah man, yeah man, one love for my STP people We are all cousins, you know Yeah man, yeah man, yeah man Africa, Africa Somos todos primos We are all cousins, you know Somos todos primos Africa, Santo Meio, Africa Somos todos primos We are all cousins, you know, no, 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 no Somos todos primos Africa, Santo Meio, Africa Santo Meio Príncipe STP, somos todos primos Eu sou primo do Guedes e também do Nino Sandra, Sarra, Patrícia são primas do Rufino Somos todos irmãos no país do Zé Cangolo Pura Moura, Camisola, eu amo o meu país Eu sou forro, sou tonga, sou gabão de raiz Como o Poema ou Safo, seja Lisboa ou Paris Santo Meio Príncipe, somos todos primos Somos todos primos We are all cousins, you know Somos todos primos Africa, Santo Meio, Africa Somos todos primos We are all cousins, you know, no, 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 no Somos todos primos África, Zantume, África